Olá galerinha, welcome to this class, welcome sétimo ano, bem-vindos aí a nossa décima terceira aula já, chegando aqui de inglês para vocês, mais uma vez na telinha de vocês, estamos ansiosos para voltar com as nossas aulas, claro com todo o cuidado, mas a gente já tem mais uma aproximação melhor, poder estar assim ao vivo, é muito bom tirar nossas dúvidas, coisas que às vezes não dá para fazer virtualmente, online, a gente costumava fazer no presencial, acredito que as coisas estão levando, e a gente logo, logo estará aí de novo em sala, né, praticando em nosso English, nosso speaking, nossa pronúncia, nosso listening, também, como a gente escutar, nosso reading, nossa leitura de inglês, ok? Eu acredito que nós vamos conversar bastante, né, quando voltarmos, ok? Mas, por hora, nós continuamos ainda aqui, ok? Agradeço o esforço de vocês também, certo? A gente está se esforçando bastante, é, mas vocês aqui estão aí, né, dando duro também, fazendo as atividades e tal, já, aliás, essa semana, né, nós não teremos atividade do livro, né, como vocês sabem, teremos apenas aí nosso TDI, né, aquela tarefa de folha que a gente ainda está fazendo aí. E hoje vai ser um assunto bem bacana, galera, que é falando sobre aí, né, os dois tipos de inglês, dois tipos de inglês que a gente, é, bem conhecido, a gente conhece bastante o inglês americano, que é o que a gente costuma ensinar em sala, certo? As pronúncias, ok? Mas existe também, é, o inglês britânico, certo? Que é, que o pessoal fala na Inglaterra, em Londres, em alguns países, é, colonizados, né, da Inglaterra. Então, é, o americano se fala mais ali nos Estados Unidos, ok? Por exemplo, também nós temos aí o Canadá, ele fala inglês, né, mas também fala o francês. Então, tem países que falam várias línguas, né, aqui no Brasil, você vê que o Brasil tem praticamente várias línguas, né, tem gente lá no sul que fala de um jeito, aqui no Ceará fala de outro, né, na Paraíba fala de outro jeito, né, fala de um jeito mais assim, mas, então, a gente vê aqui no nosso Brasil, né, a questão da, como a pronúncia, né, de um mesmo idioma é diferente. É, justamente o que nós vamos estudar hoje, né, a diferente pronúncia e até escrita mesmo, é, de mesmas coisas, né, mas com palavras diferentes e a pronúncia até, até mesmo a pronúncia diferente, ok? Estamos aí na page 31, né, página 31, é, para você aí já adiantando o seu livro, ok? Para a gente poder ir aí para o nosso conteúdo da página 31, galera, a gente voltou um pouquinho, certo? A gente vai falar também sobre lugares, né, de Nova Iorque também, já, já, ok? Então, olha aqui, ó, existem, né, atenção, muita atenção, né, pre-attention, existem várias diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico, ok? A maior é a fala, né, a pronúncia. Então, o que eu quis dizer com essa frase? Como eu falei no começo, né, existe muita diferença entre o inglês americano, que é o que a gente costuma aprender, né, dos Estados Unidos e tal, que é o inglês americano, do inglês britânico, né, e a principal diferença delas, né, a principal diferença é a pronúncia, é a fala dessas palavras. Nós temos aqui, gente, no quadro, é, aqui nós temos no quadro, certo? Eu vou já aumentar aqui de novo, várias palavras, nós temos aqui uma tabela, que essa tabela aqui, gente, vai ser muito importante, very important, ok? Muito importante para o nosso entender. Já dou, já quero dar aqui algum antigo aqui, ó, por exemplo, pub, pub, ele quer dizer bar, né, no inglês britânico, certo? Aqui, já mostrar, só que no inglês americano, ele se chama bar mesmo, certo? No inglês americano, você vai ver que ele é bar, bar, e no inglês britânico, né, em Londres e tal, eles chamam de pub, ok? Nós temos aqui, Big Bang, o que é Big Bang? É a torre do relógio, esse lugar aqui, gente, é chamado de Big Bang, poderá cair lá no trilho de vocês, perguntando, né, por exemplo, é, deixa eu ver aqui uma forma de perguntar, Big Bang, né, que, por exemplo, que torre é essa, né, aí é o que? É uma torre de uma igreja, uma torre de uma catedral, é, mas aqui, realmente, gente, essa torre aqui do Big Bang, né, fica lá em Londres, ok? É, por isso que está falando aí do inglês britânico, aqui, é de Londres, ok? E aqui também é em Londres, ok? Como fala pub, inglês, é porque é o inglês britânico, que é em Londres. Então, você já vai se localizando aí, né, a questão, através do tipo de inglês que é falado, né, aqui no Big Bang, é Londres. Então, Chileano, o que quer dizer o Big Bang, né, não é aquela teoria, né, que a gente costuma ver aí na, é, na ciência, né, é, aqui, falando de lugar, né, de monumento, é a torre do relógio, né, escrevi aqui, a torre do relógio, é o nome que se dá aí ao Big Bang, certo? Eles chamam aí, essa torre do relógio do Big Bang, ok? Nós temos várias outras coisas aqui, né, por exemplo, deixa eu ler aqui só esse trechinho pra vocês, na cultura inglesa, British culture, culture, né, eles amam, atenção agora, gente, é, pretencho, vai cair uma questão desse tipo lá no TV de vocês, por isso que eu peço que vocês tenham bastante atenção, por exemplo, aqui, ó, na cultura British, né, britânica, inglesa, certo? Eles amam pubs, que são os bars, né, e o que eles gostam de fazer lá, ó, cerveja, futebol, né, beber e ver futebol. Nós temos uma pergunta relacionada a esse conteúdo, esse assunto aí que a gente tá lendo agora, certo? O que eles gostam de fazer nos pubs, nos bars, ok? Então, a gente acabou de ver aí, também adoram, né, o Big Bang, certo? O Big Bang, que é a torre do relógio, e não abre mão de passá-lo na London Wire, certo? Com sua vista maravilhosa para o rio Thameson, certo? Aqui é a London Wire, né, que é a roda gigante, tem uma vista muito boa mesmo pra esse rio aqui, que é o rio Thameson, ok? Mas, a gente foca mesmo nesse conteúdo que eu falei, né, do Big Bang, que é a torre do relógio, e o que eles gostam de fazer no pub, né, no pub inglês, que é o britânico, ok? Eles gostam de tomar cerveja, né, beber, e ir tomar e ver futebol, ok? Muito bem. Vamos aqui para as traduções. Essa tabelinha aqui, gente, também é muito importante, né, very, very important. Aqui nós vamos ver a diferença desses dois tipos de inglês. E já deixo aqui a atenção para vocês, né, pre-attention, que eles não são sinônimos, né? Para quem não lembra, sinônimo é uma palavra que é outra palavra que tem o mesmo significado. Mas, não, aqui, realmente, é outra palavra, só que é como outro dialeto, né, outro tipo de falar. Não é outra palavra, por exemplo. Certo? Nós temos aqui, como eu falei, que não são sinônimos. Não são palavras que, ah, é uma palavra que, se eu colocar outra palavra, vai ter um sentido parecido, ou mesmo, entenderam? Não são sinônimos, certo? São um inglês britânico e a outra forma como se falar e escrever, né, outras coisas no inglês americano. Vamos dar um exemplo aqui, bem, falar apenas de um, certo? Isso aqui vocês se consideram, tá certo? É só aqui, ó. Ó. Nós temos aqui avião, certo? Nós temos avião. Aí nós temos aqui apartamento. As palavras que nós vamos trabalhar. Aí nós temos aqui o bar, né, ó. Nós temos aqui carteira, carteira de colocar dinheiro, né, não essa que a gente usa para estudar. Carteira de colocar dinheiro. Doces. Biscoitos. E caminhão. Certo? Caminhão, caminhonete. Vamos ver agora, na visão apenas do inglês americano, que é o que a gente costuma aprender nos livros, certo? Aqui na sala. No inglês americano, galera, ó, avião, avião, eles vão chamar, a gente vai aprender, se a gente for aprender inglês americano, vai aprender nos livros dessa forma aqui, ó. Que é o que a gente é acostumado a ver e ensinar, certo? Airplane, certo? Airplane. Ok? Airplane. Ok? É o avião. Apartamento. No inglês, é, que a gente costuma aprender, americano, eles vão falar apartment. Apartment, certo? Eles falam quase idêntico, um apartamento. E o bar também, né, bar. Certo? Agora, carteira, ó, carteira vai ser, ó, default. O americano chama carteira de default. Certo? Doces. Doces, como é que o americano fala e chama, né, ó? Candy. Candy. Candy, são aí os doces, certo? Biscoito, eles falam cookie, certo? Cookie, não é cookie. Porque cookie é cozinhar, não é cozinheiro. É cookie. Cookie, são, cookie são os biscoitos. No inglês, americano. Truck. Truck, gente, é o caminhão, né? É comumente falado aí no inglês americano. Truck, né? Seu com o São Dior, né? Truck. Truck é o inglês americano. Muito usado aí no food truck, né? Aqueles... Aqueles caminhãozinhos que vem com... Vendendo cachorro-quente, essas coisas. É usado muito no food truck. E como caminhão mesmo, né? Truck. Então, nós vimos aqui, gente, a versão, né? Que a gente costuma já... É acostumado a ver, a estudar, ver a pronúncia dessas palavras, né? Avião. Airplay. Apartamento. Apartment. Bar. Bar. Carteira. Before. Candy. Doce. Doce. Biscoitos. Truck. Truck. Caminhão. Ok? Com muitas instâncias as palavras, para você não se perder como foi responder o TV. Ok? Agora vamos ver a versão do inglês britânico, né? O inglês falado em Londres, certo? Aí, na Grã-Bretanha aí, ok? Reino Unido. Tá certo? Vamos ver aqui. Vamos ver agora a diferença, ó. Eu falei que o avião, no inglês que é americano, é airplane. Já no inglês agora, britânico, British English, aviões, eles falam airplane. Aeroplane. Entenderam aí a questão? Não são sinônimos, são só modificações, certo? E até mesmo frases diferentes, que são usadas para dizer aí. Flat. Quando a gente fala no americano, né? Inglês americano. Apartments. Eles chamam apartamento de flat. Então, lá em Londres, né? No Reino Unido. Eles vão falar apartamento de flat. E a gente até costuma falar isso aqui, né? No nosso dia a dia aqui. Geralmente, quem mora, né? Eu moro no flat. Então, a palavra usada lá no Reino Unido, né? No inglês britânico. Tá certo? E como a gente já viu no começo também, essa próxima aqui, ó. Bar. No inglês britânico. Eles chamam de pub, né? Onde eles tomam cerveja, jogam futebol. É o pub. São os bares. E aqui, ó. Uma diferença gigantesca, né? Buford. É a carteira que a gente aprendeu no inglês americano. Agora, British English. No inglês britânico. Carteira se chama wallet. Certo? Wallet. Lá no Reino Unido. Em Londres, eles falam a carteira, né? Wallet. Certo? Bem. E aqui, doces. Doces. Nós podemos ver que, enquanto no inglês americano eles falam candy, no inglês britânico, lá em Londres, né? Eles falam sweeties. Né? Sweeties. Sweeties. Eles usam bastante o som de T com o som de T mesmo, certo? No inglês americano, eles usam mais o som de T. O T com o som de R, de arara, né? Se fosse falar, por exemplo... E o som de D também. Ok? Então... Sweeties. Sweeties. São os doces. No inglês, é... Britânico, certo? E aqui, é... A gente viu bastante palavras parecidas, né? Apartment, bar, aero... É... Desse lado aqui, comparando com as traduções. E agora nós vamos ver uma bem parecida, né? Essas outras foram bem diferentes. Mas agora, no 2010, pelo menos essa aqui vai ser mais parecida do que o cookie, né? Eles chamam lá no americano, chama cookie, os biscoitos. Mas já aqui no Reino Unido, aqui no British English, no inglês britânico, eles falam biscuit. Biscuit, né? Biscuit. Que é os biscoitos. Então, isso aqui é... Se estiver perguntando sobre... Biscuitos em inglês britânico, eu quero que vocês entendam essa questão, gente. Ó... Sétimo ano. De não confundir, né? Você separar realmente... Deixa eu ver aqui. Ó... O inglês britânico, o inglês americano aqui, do inglês britânico, que é esse. Tá certo? Então, vocês saibam essa diferença. Por exemplo, mais uma vez, revisando. No inglês americano, um avião, ele é chamado de... Aero... Airplay. Certo? Nós temos aqui... Airplay. Já no inglês britânico, ele vai ser chamado de... Ó... Aeroplay. Então, eu quero que vocês entendam essa diferença. Apartment. Apartamento. No inglês britânico, ele vai chamar de flat. Ok? Vejam essas diferenças. Aqui, ó... O truck. É o caminhão. Lá eles vão se chamar de Larry. É. Larry. Lá eles chamam de caminhão, caminhonete. Certo? Então, vamos revisar mais outro aqui, ó... Carteira. Buford. Inglês americano. Certo? Inglês americano. America English. Carteira. Wallet. É o inglês. É a carteira no inglês britânico. Cookie. É aqui no inglês americano. Certo? Cookie. Chama biscoitos. E no inglês... Inglês britânico. É biscuit. Biscuit. Certo? Então, gente... Esses aí são de suma importância as tabelas. Para vocês entenderem. Realmente, a diferença lá não tem direito para responder. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos ver, gente, ó... Vai cair questão desse tipo também. Vejamos alguns lugares famosos em Nova York, né? New York. Onde é usado o inglês americano. Nova York, eles usam o inglês americano. É comum lá. Certo? Poderá perguntar lá no TDA. Que cidade é esse lugar? Nós temos quatro lugares aqui em Nova York, né? O Atal do São também, né? Por exemplo, aqui é Central Park. É o Parque Central, né? Esse aqui é Times Square. Times Square quer dizer a Praça do Relógio. Certo? Mas vai acreditar que não vai cair esse negócio de tradução, não. Até para não confundir com o Big Bang, né? Que é a Torre do Relógio. E aqui é a Praça do Relógio. Square. Se chama quadrado. É a Praça... Do Relógio. Né? Do Relógio. Times Square. Ok? É a Praça do Relógio. É a Praça bem movimentada lá em New York. Que é um ponto turístico. Não. Cone Island Beach. Cone Island Beach. É... É como se fosse um beach park, né? Daqui. É um ponto turístico também. Que lindo também. Central Park. Central Park. É muito lindo, né? Aqui. Central Park. Que é um terminal. Grande Terminal Central, né? Grand Central Terminal. 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 Então, gente. Então, esses quatro lugares aqui, galera, pertencem a Nova York, né? Os viajantes somos nós. Imagina uma situação de vida em um ponto turístico de Nova York e reproduz uma narrativa curta. Aquilo é só uma atividade. Só que não vai ter atividade. Então, para vocês identificarem que esses... Central Park e a Times Square, certo? Cone Island Beach. Esses aqui também. São lugares de New York, certo? Nova York. Ok? Nós estamos falando de Nova York, certo? Então, espero que vocês tenham entendido a questão lá do inglês britânico. Esse lugar aqui também, Times Square, Central Park, são lugares de Nova York. E aqui, a diferença, né? Do inglês britânico para o inglês americano. Nós temos aqui o inglês americano. Lá vai... Presta atenção que nas questões irão cair. American English, que é o inglês americano. São essas palavras. E o British English, que são essas palavras aqui referentes a essas traduções. Ok? Então, thank you very much. Obrigado aí por assistir. Façam aí, TD. Espero que vocês tenham compreendido aí. Até a nossa próxima aula. See you. Certo? Vejo vocês. Bye, bye. E aí E aí E aí Obrigado.